É? Faça o chão também Por causa da minha perna eu ando menos do chão E eu uso a bike praticamente duas vezes, três vezes por dia, entendeu? Eu vou pro centro três, quatro vezes por semana Então não adianta eu apanhar um pneu com cravo que... Bota na pista e vambora A linha do tempo no final Oi? A linha do tempo no final Só tem uma na frente Mas também na subida não sofre, né? Esse ventinho é bom pra pedalar no peito Vai fazendo força até onde não quer Vamos lá 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 Você coloca no YouTube também ou não? Como é que é o teu? É o Ivan Fernandes MTB Ivan Fernandes MTB Procurar lá O pulmão ainda não está bom O que é? Mariano Você viu que meteu oxigênio com antibiótico? Gripe Cara, quando meti aquele Eu trabalhei, você andou de coco Fui no Fui no posto Me botaram aquele negócio Começou Começou a tosse Rapaz Aquilo eu saia de xícara Homem, eu nunca Dei razão pro meu vizinho Mas tu tá podre, homem Eita porra Se procurar uma pessoa O maior do que é capaz de achar Cara Bem nessa placa aqui Peguei um pedaço assim de ferro Atravessou o pneu traseiro lado a lado Aqui é um pedaço assim de ferro Chegou a cair Não cair, mas Atravessou do meio pro lado Entendeu? Ele deu duas batidas no quadro Cara, você chega a travar no meio do quadro Ah, tá ali O ferro deve tá ali Tem uma tabuinha ali Onde que eu sentei pra arrumar E eu Eu tinha deixado do lado pra levar embora Digo, vou levar embora Fazer um chaveiro E esqueci de levar Tchau Vamos lá. O legal é deitar na cabeceira da pista, no asfalto. É, gurizada, aqui ó. Peguei uma estradinha errada. Vamos explicar para vocês, às vezes eu falo sozinho, porque eu estou gravando. Claro, a curvinha do... Eu te falei para você, ela tem um sal o cachorro, passar por cima dele. Mas ele é que veio para cima. Ele deitou! Ele deitou e você... Ele deitou! Ele deitou! Ele deitou! Ele deitou! Ele deitou. Será que é nessa? Eu não lembro aí essa curvinha aqui. É nessa mesmo? Então é essa, porque o outro carieiro não tem, porque tu tem que descer lá embaixo no rio. Esse aí que fizeram esse reto ali é aquela, aquela que ele fala, desculpida de concreto e aí o rio não está lá. Ah, mas por aqui? Aqui vai sair a terra da Vila Mantelli, que eu sei o percurso aqui, só aqui da Vila Mantelli. Tá, essa aqui tu vai ir meio que por... Não, mas ela vai descer e vai cruzar o rio lá embaixo. Sim, cruza o rio lá embaixo. Ah, então. Três vezes eu acho, viu? É, ela cruza, vai pra lá e daí volta pra subir o morro. Daí sobe o morro ali atrás da BRS ali. É. Daí aqui sai e tem um negócio desconcreto. Concreto? Mas é aquela que sai lá na... Concreto. É, é aquela que sai lá atrás do lado da penitenciária. É, daí essa aí sai lá. É, que é essa que eu falei que é a subida que tem que ir por lá, praticamente tem que ir por lá. Então qual que você vai lá? Então vamos com essa. Então vamos com essa. Eu falei eu tenho o que você sabe, mas aqui tem descida forte. É descida, bastante descida forte. Tem cachorro no meio. É, mas eu fiz o percurso caí por causa de um cachorro hein. É, mas é... Mas é por aqui... Subida de concreto. Lá na barragem daí só você vai passar essa? Por aqui? Ah, eu não sei o que dizer. Eu não vou assumir um bolo por lá de concreto que os piá falaram. Não, porque lá não é concreto. Lá é tipo um... Um calçamento a subidinha lá na... Sim, mas os piá falaram concreto. É, apelidário concreto. Não, mas é por essa, porque por aqui não tem outra. Mais pra baixo. Só tem aquela que sai no aeroporto que é descidão pior e essa aqui que é estradão. Aquela lá é pior ainda descida. Só que a estrada de carro é melhor até um trecho que essa aqui. Só que tem um top lá que... E depois daí ela é bem ruim, entendeu? Aham. Mas é desce caro, porque tem chacra lá embaixo, tem gado e coisa... Aquela que eu falei, ela sai aqui fora. É esse carreiro. Tem um trecho ali. É tipo um carreiro assim, aqui para o final. Que vem para cá. Bom? Bom. Uma fotinha do grupo aí. Vamos alinhar aí para fazer uma fotinha ou não? Não, mas tem um verde. Ele passa pelo... Mas ele tem um verde lá atrás. Não, não. Tenta olhar com esse óculos. Ah, vermelho? É que eu sou da autônica, daí esse óculos... Ele... Sente no céu, não é? Rapaz! Tem alguma coisa, não, mas tem pra muitos que não muda nada esse óculos. Eu queria ver as nuvens sempre assim. Ele clareia mais, parece, né? Não, ele define... Ele clareia mesmo. Ele... O escuro. Esse aqui não é mais... Cara, o meu uniforme é... Ele clareia mais? Não, mas o meu uniforme está com cor de vinho. Não, mas ó... O escuro está claro, ó... A mesa não... Ele clareia mais claro. O claro, ele apaga um pouco e o escuro ele ilumina. Claro, rádio! Onde é que tu... Eu sei, eu tive que importar, na verdade. Eu calculei. Eu calculei. Eu calculei. Não, é que... Pra mim, os caras... Óculos 3D. Deve ter aquele... Cada cor. Que que adianta? O meu... Coisa aqui só me atrapalha o meu direito. É vazado, ó... Ele não é... Você enxerga normal mesmo? 0.0.5% Mas tu não usa a lente no outro pra corrigir? Não adianta. É nervo. É tão bom? Hã? Não prejudica o bom? Eu nasci assim. Então, esse aqui já acostumou. Esse aqui deixa amarelo. E aquele ali vermelho. É, não. Eu tenho também o meu, falei. Deixei dentro da vanda girubai aqui, né? Onde é outro? Ó... Agora, pegar uma lente daquela e uma lente dessa. Mas aí tem que ter uma tampinha aqui, um regulador, entendeu? Pra trocar de lente, assim. E esse aqui... Aquele ali, qualquer fiapo de nuvem e tal, um fogo. E esse aqui, ele apaga o... A nuvem. Isso é só claro. Ele... Ele tipo... Ele mistura. Ele mistura. Onde está mais claro, parece que ele equilibra a cor. Aquele lá tá... Tá fazendo? Tá filmando ainda? Por que que não filmou na subida ali, saindo fogo do... Fogo do joelho, das rótulas? Vai. Vai. Voltando, né? No ar, o cara empinando na descida, na descida. E daí, pra controlar, pra segurar na descida, o freio vai pegando. Freio tipo aquela azulzinha ali. Na metade da descida. Tá o vídeo no YouTube, lá. Esquentou o freio. Esquentou o freio. Virou pra trás. Pra não virar pra trás, o cara soltou os pés e apoiou. Tipo, ele ficou acrocado assim, ele raspou em cima dos pés. Dois metros na minha frente. Eu só tirei pro lado assim, eu peguei a mochila que ele tinha nas costas, no meu pé. Assim, foi só um estalo. Tinha mais quatro bikes vindo atrás. Tudo descendo no talo. Ninguém caiu. E ele não caiu, porque ele segurou, comeu o tênis dele em cima, se foi, atorou todos os canais. Ele sentou, tipo, nos pés e voltou com a barriga em cima do banco e desceu. Quando ele equilibrou, homem do céu, o cara tava branco. Mas tava branco. Eu tenho um vídeo no canal do YouTube, lá, coloquei em câmera lenta pra poder assistir bem certo o que que aconteceu. E se ela caiu, ou vem um pouco mais, ela me derruba. E o outro que tá vindo atrás, não ia desviar. Porque nós ia tá em dois atravessados no meio dela. É, eu despedi e só vi vídeo. Eu acho que o pior tombo aqui pra região foi aquele pessoal da giro lá na Serfigueira, né? Mas eu não caí no Guatambu, não. Aqui não, não. No Guatambu? Eu indo pra Guatambu. Eu indo pra Guatambu. Eu ia passar reto. Desculpa atrapalhar. Nada a ver, mano. Não. Indo pra Guatambu ali, bem de bobeira. Tipo assim, escutando uma música no fone de ouvido. De repente, o pneu desce daquela beiradinha do asfalto. Rápido, eu tentei puxar de volta, não veio. A bicicleta caiu pro asfalto e eu caí pra dentro do mato. Mas o tombo mais besta do mundo. Ai, mas caiu no loco, mas não tem noção. No asfalto eu já tenho marca suficiente. Ah, lindo. Já estão em cima ali, o chaminé que ele falou. É em cima do morro ali. Ah, você também patina na subida. Você imagina a potência de perna que o cara tem. Tipo assim, a descarga dele. Não te convido mais. Não te convido mais pra você ficar me esperando. E se você me convidar, eu não vou porque daí eu não consigo te acompanhar. Wellness com o corpo, não vou porque aqui não tem pulo. Que leve o� geelo... he pages... Oh, se tiver mais alguma subida eu tenho… Oh, se tiver mais alguma subida eu… A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL